E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Stalker PlayerSky Deixa eu só fazer um salvamento aqui de... De backup, né? No caso de ter queda de energia Ou de eu perder essa parte aqui pra eu ter o backup ali pra recomeçar, né? Bom galera, então é o seguinte, depois que eu finalizei a parte passada Eu explorei um pouco o game aqui fora da série, ok? Nessa parte aqui Tinha alguns pontos vermelhos aqui e aqui, ó É, eu acho que era aqui e era pra cá mais ou menos Eu acabei eliminando eles, né? E o que que eu fiz aqui galera? Não, na verdade, perdão Aqui tem um ponto vermelho ainda, ó, traidores E foi aqui, ó, nessa casa que eu eliminei Então aqui ainda tem traidores pra eliminar Bom, o que que eu fiz aqui é o seguinte Peguei algumas missões secundárias, completei algumas missões secundárias Essas missões elas vão repetindo, né? De tempo em tempo Inclusive, tem alguma coisa que eu quero falar pra vocês aqui Que eu descobri no jogo Que eu não me lembrava mais Deixa eu voltar até a base Clear Sky Eu acabei gastando todo o meu dinheiro comprando informações, né? De containers secretos, de pistas no jogo Secreto, inclusive, olha o que que Eu achei aqui galera, ó Encontrei uma Chaser 13, né? Uma shotgun muito boa, uma escopeta muito boa E aí eu fiquei com 212 rublos Apenas Gastei tudo comprando informações desse cara aqui Inclusive, eu até recomendo vocês fazerem isso Quando estiverem jogando É esse cara aqui, ó O Nimble Esse cara, mano Ele sempre fica dando dica Sem parar A gente vai gastando rublos, né? E comprando dicas de De locais secretos, né? Esses locais aqui, ó Vão sendo marcados, ó Cofre com código Saque com pagamento Aqui tem paraquedas Paraquedas Paraquedas? Só paraquedas Eu acho que tá bugado Inclusive Foi... Acho que nessa ilhazinha aqui, ó Que eu descobri uma missão secundária Onde tinha um... Um pendrive Na série Eu cheguei a entregar Dois pendrives De informação Para esse cara aqui, mano Ó O que esse cara aqui faz, ó Ó Encontrei o pendrive Com dados Sobre o local De submetralhadora Isso aqui vai liberando Upgrades, galera Aí a gente vem aqui em atualizar, ó Aí no caso Eu clico aqui no No meu colete, ó E eu comprei isso aqui já, ó Armadura placas Kevlar Instalei isso aí no colete Aumentou um pouco mais A resistência dele, ó E tem várias coisas aqui, ó Este componente Já está atualizado Aqui também Na verdade Tá tudo em vermelho Porque eu não tenho Dinheiro suficiente, eu acho Colete de dupla camada Aumenta a durabilidade Isso daqui Proteção termoelétrica É um monte de coisa, mano Aqui na pistola Eu coloquei duas coisas nela Precisão mais 20% E aqui precisão mais 20% Ela acabou ficando com 40% Ela acabou ficando com 40% E aqui na Nessa shotgun Eu não cheguei a instalar nada O que é isso aqui? Isso aqui é bom Velocidade de disparo Precisão é bom também Colocar uma precisão na shotgun Não quero investir muito aqui, né? Mas para mostrar para vocês O que eu acabei descobrindo Que eu não me lembrava mais Bom, o que eu quero fazer aqui, galera? Eu andei analisando Essa saída aqui, ó Para o cordon Eu saio aqui na frente dos militares Talvez se eu sair aqui em cima Eu vou sair aqui, ó Daí eu vou poder ir lá, ó Mas antes de ir lá, galera Vamos sair daqui Vou fazer uma missão secundária lá E vou pegar aqueles três pontos lá de Que está aparecendo no radar Já que eu gastei por aquelas informações Eu vou pegar, né, mano? Não vou deixar nada para trás Pedi para ele me levar à aldeia pesqueira Aí eu não pago nada Pô, é caro essas viagens, hein, mano? Não é muito barato, não Ah, uma coisa aqui, galera Comparado com um Stalker Shadow of Chernobyl, né? Nesse Stalker Clear Sky Tem munição de ponta Também para escopeta, ó Shadow of Chernobyl Tinha apenas essa munição aqui E essa munição aqui De projetos pesados Eu chamo de baletão, né? Porque é um baletão Bom, então é o seguinte Aqui eu posso provavelmente Colocar alguma relíquia aqui Algum artefato radioativo A outra proteção que eu tinha, né? Inferior, não era liberado aqui Somente essa Então é o seguinte Eu vou aqui para cima Essa pistola aqui é muito boa Ela já está com uma precisão excelente agora Então é isso Isso aí que eu queria explicar, né? Vamos adiante Aqui eu estou pegando radiação A radiação aumentando Lá no canto direito embaixo, ó É uma... É uma barrinha vermelha, ó Eu posso usar Essa vodka aqui Para baixar Porém a vodka Ela deixa efeito colateral Ela deixa tontura Agora eu meio que finalmente Me encontrei no game O início desse jogo Deixa a gente bem perdido Pior que eu já cheguei A finalizar esse game, né, galera? Porém E eu acho que eu vou Pelo outro lado Porém é muito tempo Que eu joguei E esqueci de muitas coisas Esse jogo aqui Ele é bem mais complexo Que o Shadow of Chernobyl Porque ele tem guerra Ali de facções Ele tem Mais Mais itens, né? Mais... Como é que eu posso dizer? Tem aquele sistema De upgrade lá Usar o energético Aqui Tem uma anomalia muito estranha Ali Aqui, ó Tô pegando radiação Aqui nessa merda Olha aqui, mano Até um lança-missil Aqui, mano Nossa, 47 quilos Nossa, passou um doido Aí na rua Tô buzinando Igual um lunático Eu vou aqui agora Eu tô meio que pesado Isso aqui eu vou botar fora Ok Vamos pra lá, então Tem um objetivo secundário Ali na frente também Eu vou fazer ele Tchau, tchau Tá por aqui, mano. Tem algumas coisas que a gente se ferra, mano. Tem algumas informações que a gente compra que não vale a pena. É um tufo que a gente toma. Mas faz parte. Aqui tá o outro. Aqui tá o outro. Aqui tem anomalia elétrica. Esse Stalker Clear Sky tem umas anomalias que causam uns efeitos diferentes. Ó, essa daqui ela detona a visão, ó. É isso aqui que eu tenho que pegar. Olha só o que que a anomalia elétrica faz no Stalker Clear Sky, ó. Deixa a visão assim, ó. Ali no canto direito a gente percebe onde é que é o efeito, ó. É na visão, ó. Isso aqui é uma Stone Flower, ó. Ó, o ícone dessa pedra, ó. A Stone Flower, ela tá diferente da... Do que em Stalker Shadow of Chernobyl. Eu tenho que devolver essa pedra aqui, ó. Aqui. Vamos até lá. Essas missões secundárias, a gente... Por isso que é muito importante ficar conversando com todos os Stalkers, os NPCs. A gente ganha alguns trabalhos novos pra fazer, as vezes. Essa Shotgun que é uma maravilha, mano. É muito boa. Meio longe isso, hein. Pô, meio que fiz a limpa por aqui, ó. E parou de vir inimigos. Isso aqui é bom que eu tenho que reduzir meu peso. Pô, aquela munição ali de lança-missão, eu tive que vender ela. Essa parada aqui pesa quanto? Pesa 2kg aquilo ali. Eu gosto desse game porque ele... Mano, ele pega o peso real dos negócios. Tipo, é só uma latinha aqui, ó. Essa aqui até que tá abaixo, ó. 200ml pesa a lata. Aqui que eu tenho que entregar, ó. Foi com esse cara aqui que eu peguei essa Quest secundária. O que é, Stalker? Eu acho que eu tenho que ir pra cá, é... Eu tenho que receber minha recompensa lá na... Na base. Eu vou pra lá. Vou vender algumas coisas porque eu tô bem pesado. Vamos ver o que eu vou ganhar de recompensa. É... É... Pouco, né, mano? Pelo trabalho que eu tive, eu ganhei só 750 rublos. Foi... Meio zoado. Cara, deixa eu ver. Essa pistola aqui eu uso a munição de... Calibre 9x18mm. Essa aqui é 9x19. Essa é 9x18. Essa daqui que eu tô usando. Deixa eu vender algumas... Munições aqui. É, essa aqui de pistola até que não pesa muito. Eu tô legal. Bom, seguinte, vamos ao que interessa agora. Essa aqui, ó... Essa missão aqui eu tenho que ir arrumar mais uma granada e entregar aqui, ó. Na verdade, acho que eu já tenho... Não, eu não tenho três granadas. Mas tá mandando eu ir pra lá. Se bem que eu tenho que ir pra cá, né? Eu tenho que ir pra cá. Porque fica meio que no caminho aqui de onde eu quero ir. Que lugar é esse aqui? Tinha que saber o nome do lugar lá pra eu me teleportar certo. Vou tentar um tiro de sorte aqui. Mandar ele me levar no pátio de máquina. 120 rublos, hein? É, aqui não foi tão ruim. Vou entregar esse negócio aqui na frente. Ah, eu não quero passar por essa anomalia elétrica de novo, não. Esse lugar aqui tá muito radioativo. Caramba, eu não queria atravessar a água aqui, hein? Parece que por aqui tá melhor. Olha a radiação pegando lá, ó. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Devolvo o item a KM-721. Na verdade, isso aqui é uma nova missão que eu peguei, ó. É lá em cima, ó. Mas isso aqui eu não... De repente eu faço isso aqui fora da série, viu? Porque senão eu vou ficar sempre nessa daqui e não vou avançar nunca no negócio. É que aqui é o seguinte, ó. Preciso de mais uma granada dessas aqui, ó. RG-D5 pra conseguir fazer essa quest aqui, ó. São três granadas que eu preciso entregar pra ele, ó. E eu não tenho. Então, beleza. Deixa quieto. Só perdi minha viagem, mas tudo bem. Eu vou fazer uma viagem rápida até lá no pátio de máquina de novo. Pô, cara. É caro ir pra lá, mano. Que isso. É o lugar mais caro. Aqui é a guerra, como é que tá, ó. Facção Clear Sky tá se fortalecendo, ó. E aqui são os traidores, ó. Não sei se aqui é o... É o poder deles ou se tá baixando. Acho que tá baixando, né? Porque eu tô... Eu tô eliminando eles. Aqui tem mais, ó. Traidores aqui também, ó. Eu vou eliminar todos daqui, ó. Tem aqui em cima. E aqui. Vamos ver o que que tem escondido aqui. Isso aqui foi alguma informação que eu comprei. Eu acho que é lá dentro. Pior que não é aqui, não. Tem alguma coisa bem escondida aqui. Aqui, ó. Seguinte, então. Vamos aqui pra frente. Aqui tem bandido. Ó lá. É um monte. Acho que não tá chegando. Esse aqui é o tomal de munição com essa arma aqui. Eu vou ter que ficar só com um tipo de arma. É um monte de arma. É um monte de arma. essa arma aqui tá boa em acabou a brincadeira com eles mano a informação recebida vamos dar uma olhada aqui parece que eu dei mais uma enfraquecida aqui nos traidores traidores, alvo, pátio de máquinas ah não, vou interceptar esses miseráveis aí aí vem eles mano cru mano, ficou top é colocar a precisão nessa arma aqui em um eu vô Aqui é outro lugar que está cheio de bandido. Que merda, que merda! Isso não é um tiro nessa dificuldade, é uma loucura. Um caiu, tem três ainda. Tomou, hein? Tchau. 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 Parece que esse baletão não está tão bom como no em Stalker Shadow of Chernobyl. Parece que está mais fraco. Tchau. Meu Deus, mano. Tchau. 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 Vamos ver se essa arma aqui está melhor que a minha. Tchau. Essa aqui está com a condição boa. Tchau. 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 Ta valendo. Mais granada, eu posso completar aquele objetivo lá do elevar as granadas agora, objetivo secundário É aqui que eu tenho que sair, ó, eu acho que eu vou fazer isso aí nessa parte aqui, e a partir da próxima parte a gente ingressa nessa área nova Isso aqui que eu tô precisando até Deixa eu eliminar esses bandidos lá na frente, eu já aproveito e faço aquele objetivo secundário lá no canto É pra cá Não, ele tá mandando eu ir aqui, mas não quero ir ali ainda Quero ir lá pro fundão Ah, não era pra passar na água, caralho Nossa, eu seguir reto aqui, eu chego lá, rapidão Nossa, na área radioativa aqui, ó Aqui são todos traidores, não, mutante Mutante Olha, eu pretendo eliminar tudo isso aqui na série, galera Esses pontos vermelhos, eu não vou deixar nenhum pra trás Olha, outro, outra área, ó Puta merda Bom, aqui tem outro ponto vermelho Bom, aqui tem outro ponto vermelho É aqui, ó Isso, eu quero que vocês venham pra cima Opa Acertei nunca, mas ele não morreu Matei Isso é louco, mano Isso é louco, mano Morreu Mas que engraçado que não... Ah, aqui, morreu tudo junto Caralho Ah, essa munição aqui que eu preciso, ó É dessa arma aqui, ó Viper 5 Eu vou deixar lá, ó É, vamos lá E aí Tô 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 o louco que tem o traidor de novo aqui não sei se eles vão ficar voltando se ficar voltando nem adianta ficar matando eles então vou lá no canto fazer aquela missão ok nem vale a pena hein mano vocês ficarem voltando toda hora sempre pego esse negócio aqui quando vou abrir o inventário tem que ser pelo outro lado ali mas nem tem como passar ali de novo ó ó tem um cercado aqui mano ah não era ali só agora sim nossa que viagem isso aqui mano como é que eu vou passar ali agora isso aqui é uma viagem hein cara que merda eu vou ter que passar por lá ó ah que isso cara tem que fazer uma volta grande aqui olha só eu não consigo passar mas não adianta por aqui não tem como se eu chegar entrar naquela água ali eu vou morrer muita radiação até lá eita porra eita porra essa parte que ela não rendeu muito mas é só pra vocês terem ideia né da mão que o cara faz aí pra completar esses objetivos secundários eu quero só ver que eu vou ganhar agora completando essas duas aqui e isso aqui que eu não gostei mano eu eliminei aqui os bandidos e tem mais aqui de novo ó mais traidores mais traidores ah aqui voltou também ó ah não então nem adianta perder meu tempo com eles perder meu tempo com eles perder meu tempo com eles estão voltando mesmo aqui tá a arma ó aqui ó o jogo é muito aleatório ó se voltou mais uma coisa aqui ó eu vou até aquele vilarejo ali vou fazer a viagem viagem rápida é a próxima parte eu vou a partir da próxima parte eu vou focar só no objetivo principal mesmo do gamer né pô cara eu achei que eliminando esses pontos vermelhos eles não voltavam mais mas eles voltam é muita sacanagem o objetivo é ali os dois são ali cara os dois os dois o que é stalker o que é stalker e pedi para ele me levar até fazendo a queimada fazendas queimadas fazendas queimadas é aqui tá bom Vamos lá. Eu não tinha passado ainda, esses inimigos geralmente quando o cara mata eles não voltam mais. Vamos ver se vai ser justo. Se bem que vou ter que ir para a base para pegar a recompensa e vou encerrar essa parte. Então, o que é que você precisa? O que você precisa, Stocker? Bom, vou manter a base. Agora eu tenho que falar com o vendedor para conseguir minhas recompensas. Aqui. Só ganhei isso aqui. 1.500 cublos. Fui para 2.000. Pode ser que eu consiga fazer algum upgrade aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma melhoria aqui. Realmente, essas missões secundárias aqui não estão me ajudando muito, não. Isso aqui é caro, mano. Para investir em proteção, é caro para caramba. Isso aqui é caro. Isso aqui é bom reduzir o peso. O que é que é isso aqui? Aumenta a segurança da arma e reduz a probabilidade de errar o tiro. Isso é bom, hein? Precisão é bom. Vamos pegar essa precisão aqui, ó. na shotgun. Olha, isso aqui eu não posso comprar porque eu preciso de uma atualização. Provavelmente uma missão secundária, né? Onde eu tenho que encontrar a tecnologia para conseguir atualizar isso. Ah, eu aumentei o tamanho do carregador aqui da pistola. Isso aqui eu vou investir em tudo aqui nela. Aqui, ó, eu tinha que escolher um, ó. Escolhi velocidade de disparo, ó. Essa pistola não tem muito recuo mesmo. Bom, eu não vou investir em mais nada para não torrar meu dinheiro, né? Bom, galera, eu vou encerrar aqui a parte 4 da série de Stalker Clear Sky. Agradeço a todos que acompanharam a gameplay e até a próxima.